Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um tutorial de armas do Monster Hunter 4 Ultimate, um tanto atrasado né, mas estamos de volta aí. Eu estou com a armadura do Cideus aqui, estou com o Hammer do Gravius, e dessa vez eu vou ensinar para vocês aí como utilizar o Hammer no Monster Hunter 4 Ultimate, né. Então vamos partir aqui, a gente vai conversar ali com o nosso amigo, o Ace Lancer, que vai passar aí umas técnicas de Hammer para a gente, né. Então vamos lá. Opa, será uma honra te ensinar as habilidades do Hammer. Aprender o Hammer leva tempo, porém preste atenção e tenho certeza que será um tempo bem aproveitado. O Hammer é uma arma de impacto com grande foco em ataques concentrados. O portador tem que concentrar a sua força para poder desferir golpes potentes. Como o Hammer é uma arma de impacto, não vá batendo no rabo dos monstros pensando que você vai cortá-los se você bater forte o bastante. É, aí não dá. Você não pode usar o Hammer para defender também. Agora vamos aos controles básicos do Hammer. Com o botão X você usa o esmagador de solo, e com o botão A o esmagador lateral. Se você segurar o botão R, você vai carregar. Se você soltar o botão R, você dá o ataque concentrado, né, que é o ataque que você carregou ali, né, no caso. A habilidade de desferir ataques concentrados é indiscutivelmente a melhor habilidade do Hammer. Você pode concentrar força mantendo o R pressionado, né, enquanto você mantém pressionado você consegue andar, né. Existem três tipos de charge, e o charge level 3 é o mais forte e o mais amplo, e um tanto perigoso também ao nível 3. Mas eu vou explicar. Mas é claro que carregar acaba com a sua estamina, então há um preço a ser pago. Mas você é livre para se mover enquanto está carregando, e se mantém pronto para reagir às alterações nas condições do campo. É, você fica carregando ali, e solta o golpe na hora que você achar melhor, né. Na hora que você vê uma abertura do monstro, no caso. Próximo, uma amostra de táticas que podem ser particularmente úteis para iniciantes. Então vamos lá, passa aí. Enquanto estiver se movendo, segure o botão R para carregar. Quando você encontrar uma abertura, solte o R para desferir o ataque. É o que eu acabei de falar também, né. Se você perceber que está em perigo, você pode desviar com o botão B. Apenas saiba que isso cancela qualquer carregamento. É, a esquiva carrega ali a ação do seu golpe, né. No caso estiver carregando, esquivou, acabou. Depois de masterizar o básico, algumas técnicas avançadas que talvez você queira adicionar ao seu repertório. O hammer tem uma variedade de ataques carregados, mas vamos aprender mais sobre o ataque carregado do level 3. Para efetuar esse ataque, segure o botão R até carregar ao máximo e então solte. É o nível 3, no caso, né. Você irá levantar o hammer e bater com força no chão, um ataque que não rebate, porém deixará você vulnerável por um tempo. Quanto mais forte a pancada, mais vai demorar para você estar pronto para atacar em seguida. Finalmente, o último aspecto do hammer que todo hunter deve ser conhecedor. A sua habilidade para atordoar, deixar tonto, né, no caso. Para atordoar o monstro, você deve mirar na cabeça. Bem, acho que é algo que eu não preciso dizer, né. Porém, o tempo é a chave. Pegar uma criatura desprevenida ou quando ela se vira, esses são os melhores momentos para acertar a cabeça. De qualquer forma, essa informação também está no seu Hunter Notes. Sinta-se à vontade para revisar ela quando necessário. Muito bem, acho que já tomei bastante o seu tempo. Acredito que você tem um amigo esperando na arena. Sei disso não. Dê meus cumprimentos ao Great Jag e compartilhe com ele algumas habilidades que eu te ensinei hoje. Beleza, então vamos lá. Vamos para os ataques básicos do hammer. Primeiramente, eu vou sacar com o botão X e vou guardar com o botão Y, né. E quando eu estou com o hammer sacado, se eu aperto o X, eu dou uma marretada no chão. Vou mostrar aqui para vocês de novo. Aperto o X, marretada. Se eu apertar duas vezes o X, eu dou duas marretadas no chão. Beleza? Vamos lá. Uma, duas. Agora, se eu apertar o X três vezes, eu finalizo com uma marretada bem no alto, né. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Uma, duas e outra bem alta, né. Isso é muito bom. Esse golpe tem bastante stun. É bom para acertar a cabeça do inimigo, né. Nós temos aqui também o ataque com o A, né. Que é essa marretada de lado aqui. Essa marretada aqui é muito boa para dar stun também. Ela tem uma quantidade boa de stun, esse golpe. E ele, você consegue completar apertando o botão X, né. Olha lá. A, X, X. Ele termina aí dando esse golpe bem forte aí no final. O que a gente vai usar bastante com o Hammer, pessoal, é segurar o botão R, né. Que ele vai carregar o Hammer. Enquanto eu estou carregando, eu consigo me mover tranquilamente pelo cenário. Mas vocês podem ver que eu estou sugando a minha estamina. E se a estamina acaba, eu acabo soltando um golpe carregado, né. Isso daí é o que a gente mais vai utilizar com o Hammer, né. Esse golpe carregado. Se eu apertar o R e soltar ele, ele dá esse primeiro ataque aqui, ó. Bem básico, né. Em vez de carregar, ó. Mas eu já posso completar utilizando os outros botões aqui. Mas vamos com calma. Ó, R e X, né. Ele dá esse golpe para cima. Deixa eu mostrar para vocês. Aí R e X. Beleza. Agora, R, X. E eu posso completar mais ainda, ó. Eu posso fazer um combo bem extenso aí, né. Vamos lá. Vou carregar. Já R, X, X. E ele finaliza aí com esse golpe alto que tem um belo dondano, né. Agora, se eu carregar o Hammer e ele fizer esse primeiro brilhinho, que no caso eu carreguei no nível 2. Eu faço um ataque um pouco diferente, ó. Mas eu consigo completar o combo também. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Olha lá. Eu dou um golpe para cima, né. Como se fosse ali um gancho, né. E apertando o X ali você consegue completar. Ou o bolinha também, né. O bolinha também pode entrar aí no meio. Olha lá. Bolinha. X e X. Beleza. Vamos carregar aqui novamente. Olha lá. Carregou a bolinha. X. Beleza. Agora, galera. Vamos carregar aqui o Hammer no nível máximo dele, né. Para soltar um golpe chamado Super Pound, né. Que é uma super marretada aí, né. Esse golpe ele é bem forte também, né. Mas ele joga os amiguinhos para longe, né. Assim como os golpes que ele dá uma marretada girando, também jogam para longe, né. Que eu estava esquecendo de explicar. Mas no caso, se eu utilizar esse golpe aqui no nível 3 andando, eu solto esse golpe de giro aqui, ó. Opa, apertei o botão sem querer. Vamos por partes. Se eu carregar aqui no nível 3, eu giro, 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 giro. Ele faz isso, ó. Ele solta ali o Hammer, né. Porém, dentro desse giro, tem dois golpes que a gente pode fazer. O primeiro é se eu girar e apertar o botão X ali entre o quarto e o sexto giro. Eu dou esse golpe lá no alto, né. Um, dois, três. Não. Esse é o outro, né. Eu estou errando aqui os comandos, mas deu para entender, né. Ó, vamos carregar de novo. Um, dois, três, quatro. Tá aí. Golpe bem no alto aqui. Entre o quarto e o sexto giro, né. Agora vamos fazer aqui o... Um, dois, três. Ó lá. Ele dá um diferente. Enquanto um ele dá um golpe para a direita, o outro ele dá um golpe para a esquerda, né. Entre o primeiro e o terceiro hit é um golpe. Entre o quarto e o sexto é outro, né. E esse daqui a gente pode completar bombando aí, né. Também, ó. Um, dois, três, quatro. Esse daqui a gente finaliza. Beleza. Uma coisa que eu também queria mostrar para vocês, pessoal, é que vários desses golpes a gente consegue cancelar. Principalmente a esquiva, ó. Já carregando. Você faz o... Ó lá. Esquivo. Já segura o R. Ele já começa a carregar ali logo depois da esquiva, ó. Isso vai ajudar bastante aí na luta, né. Caso você queira esquivar e já dar um golpe carregado no monstro. Então vamos lá. Vamos partir para enfrentar o Great Jag. E eu vou mostrar algumas coisas que a gente pode fazer também na... Naquelas beiradinhas, né. Que tem no mapa. Vamos ver se o Great Jag vai cooperar aí, né. Como eu falei, o Hammer é um arma bem simples. Ele é um pouco complicado de masterizar, né. Mas com o tempo aí você pega a prática e essa arma é muito boa. Deixa eu ver se eu consigo acertar ele. Não, ele estava um tanto longe ali, né. Vamos voltar aqui. Ó, deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Espera aí. Acertar um aqui só para deixar ele esperto. Se eu carregar uma vez, ó. É, ele não vai deixar. Deixa eu tentar fazer isso aqui para mostrar para vocês. Primeiro. Primeiro eu vou carregar o nível 3. Se eu pular da rampa o nível 3, eu finalizo dando esse super pound aí, né. É gigantesco aí. Não é um super pound, na verdade é essa marritada no alto. Vamos lá, ó. Acabei carregando o nível 3 de novo. Pelo menos pegou na cabeça dele, né. Vocês viram para perceber aí a altura que vai o golpe, né. Espera aí. Deixa eu tentar pular no nível 2. Aí, pulei no nível 2. Eu, se eu apertar o X, ele dá esse gancho para frente, né. E se eu pular sem carregar... Ah, não. Carreguei o nível 2 também. É um pouco difícil de fazer às vezes, mas com prática aí você fica bem fera, né. Vamos ver se eu consigo estonar ele. Porque o foco do Hammer... É... É stunar o monstro, né. Mas a gente tem que tomar cuidado com esses golpes tudo carregado. Olha lá. Consegui stunar. Esse golpe mesmo mandaria meus amigos voando. Esse último aqui, ó. Também manda os seus amigos voando. Então, vou jogar no online. Toma muito cuidado. Pera aí. Esse último aqui também manda os amigos voando. Então, se estiver jogando no online, toma muito cuidado para usar isso, né. Esse aqui ia acertar, mas não deu. Vamos ver se eu consigo pegar o mount dele aqui. Beleza. Beleza. O Hammer é uma arma bem técnica que você tem que prestar atenção para acertar a cabeça do monstro. Justamente para tontear ele, né. E aí você tem que... Coloca aqui, carrega, vai circulando e acha uma abertura e ataca. Tá bom? Beleza. Vamos dar um... Beleza. Agora, eu sei que ele vai gritar. Vamos ver. Opa. Pau. Que nem eu falei, ó. Acertou a cabeça lá no alto, pessoal. Quando você sabe o que o monstro vai fazer, é muito bom você já utilizar os golpes mais fortes, assim, né. Como essa terceira marretada que eu utilizei. Ela é muito forte. O super pound também, que é o carregado lá que bate no chão, é muito forte, mas toma muito cuidado online, que isso daí pode atrapalhar bastante seus amigos, né. Então, jogar de Hammer foque ali na cabeça do monstro, que vai ajudar com certeza bastante aí a party. É isso, pessoal. Esse foi o tutorial do Hammer, né. Espero não ter esquecido nada aí sobre essa arma, né. É uma arma bem simples, mas ela tem algumas nuances aí também no meio da batalha. Eu tô voltando novamente aí a gravar os tutoriais. Vamos ver se dessa vez eu finalizo, né. Peço desculpas aí pelo atraso imenso que teve aí pra lançar um novo episódio desses tutoriais, né. Mas seguimos em frente. Vou ficando por aqui, pessoal. Muito obrigado aí a todo mundo que acompanhou o canal aí durante a minha ausência. Nos vemos aí no próximo vídeo. Falou, galera! Tchau, galera!